Alô varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço, voltei pra falar muito sobre o Santos Futebol Clube E varandeiros, o jogo do Santos que seria realizado amanhã em volta redonda foi novamente adiado É uma bagunça o futebol paulista, o futebol brasileiro realmente E agora a Federação Paulista acaba de confirmar o jogo do Santos para quinta-feira contra a Ponte Preta em São Januário, às 21h É isso mesmo, o jogo do Santos será no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro que está proibido de fazer eventos esportivos a partir de sexta-feira Mas a Federação agiu de forma rápida com o prefeito do Rio de Janeiro e marcou o Santos e Ponte Preta para quinta-feira em São Januário Que bagunça hein, que bagunça, não dá pra entender nada, o Santos ficou muito chateado com tudo isso O Santos que já tinha definido viagem pra volta redonda na manhã de hoje, já tinha reprogramado a divisão do elenco Metade ia pra volta redonda, outra metade ia pra Atibaia, teve que mudar tudo, teve que mudar toda a programação Inclusive eu vou falar aqui quem já está em Atibaia treinando pelo Santos Futebol Clube Mas antes de falar sobre isso, eu quero colocar aqui um vídeo do Rogério Caboclo O presidente da CBF mostrando a sua autoridade com os clubes Não, ele não quer em hipótese alguma que o futebol seja paralisado Porque ele entende que se paralisar, não sabe quando vai voltar Claramente, todos os dirigentes visam apenas uma coisa Dinheiro, caixa, e é isso que está olhando a CBF Vamos acompanhar o que disse aqui Rogério Caboclo? Vamos lá As pessoas em casa, sob bandeira vermelha, sob bandeira preta Eu não abrirei mão a não ser sob o doutorado dos senhores De deixar de jogar as competições nacionais E que repercutirá nas internacionais E que incorporará as estaduais Foi uma única oportunidade de vocês Então, por gentileza, vamos pensar agora Nós podemos parar o futebol A Rede Globo não quer Eu vou assegurando que não, não vamos Ninguém quer Seus patrocinadores não querem E se parar Sabe quando Nós temos a segurança de dizer Que a gente pode voltar Nunca No dia que o governador do Maurício disse que pode No dia que o prefeito de São Nunca disse que pode Tá aí, tá aí um trecho daquilo que falou É um vídeo vazado do Rogério Caboclo O presidente da CBF, né O governador do Maurício É o Maurício Galhotti do Palmeiras Presidente do Palmeiras Ele se refere aí ao Dória, né João Dória, governador de São Paulo É complicado É uma situação delicada Os clubes sabem Que se o futebol for paralisado Não vai voltar de forma rápida, né O futebol que em 2020 já ficou muito tempo parado E o grande temor dos clubes É justamente a receita Assim como é o temor da própria CBF É complicado O que eu acho sobre tudo isso É que o futebol nesse momento Deveria sim parar Por pelo menos 15, 20 dias Mas não é só o futebol que deve parar, não Devem parar também Os transportes coletivos, né Que nesse momento estão cheios aí E com certeza é um grande transmissor Dessa doença E tem muita coisa a mais Que deve parar e tá funcionando, né Então eu acho que colocar toda a responsabilidade Sobre o futebol Não é nada justo Não é nada correto Mas é muito fácil, né Porque o futebol gera mídia E você tomar decisão com aquilo que tem mídia É bom pro seu nome E aí muitos governantes Utilizam o futebol Pra ganhar votos Pra ganhar mídia Pra ganhar popularidade Mas enfim Vamos aguardar aí Santos e Ponte Preta Ponte Preta e Santos Tá remarcado então Pra quinta-feira Em São Januário 21 horas Que bagunça Varandeiros Que bagunça Bom Arthur Gomes Eu falei no vídeo pela manhã Que tava 99% certo Agora tá 100% O Santos definiu Com o Atlético Goianiense O empréstimo do Arthur Gomes Ele realmente já está indo Lá pra Goiás Se apresentar E o Santos que não renovou o contrato Então o Arthur Gomes Nesse momento Vai para o Atlético Goianiense E quando voltar Não deverá ter mais contrato com o Santos Portanto É muito difícil Que ele volte a vestir a camisa do Santos Somente se o Santos mudar de ideia E renovar o contrato Durante esse tempo Que ele ficar no Atlético Goianiense Por empréstimo Varandeiros Os relacionados Os jogadores que foram treinar Com o Santos lá em Atibaia Vamos lá A lista aumentou O Sabino foi reintegrado E algumas novidades Goleiros João Paulo John Paulo Mazotti Vladimir Laterais Felipe Jonathan Mattson Para Sandro E Jonathan Zagueiros Alex Luan Pérez Luiz Felipe Kaique Sabino Tá aí a novidade Que não estava na lista de ontem Wagner Palha O Wagner Palha também Mesmo sendo já disponibilizado Para empréstimo Ele continua treinando Com o elenco profissional Meio campo Alisson Kelvin Matos Lucas Lourenço Ipirani Ivone Sandri Balieiro Lucas Henrique Aí mais uma novidade Conforme eu antecipei Na live de ontem E Vitorian Uma grande novidade também Atacantes Ângelo Lucas Braga Bruno Marques Lucas Venuto Novidade que também falamos No vídeo pela manhã Copete Marcos Leonardo Marinho Renier Caio Jorge Esoteldo E Alanzinho O Alanzinho Volta a integrar O time Profissional E continua nos testes Aí nos treinamentos Com Ariel Roland É isso O Santos deve ficar em Atibaia Até sexta-feira No sábado Estará de folga E volta no domingo Para Atibaia Onde de lá Vai para a Argentina Vem para São Paulo E vai para a Argentina Na quinta-feira Deve ter o mistão Em campo Contra A Ponte Preta Mas vamos aguardar Não dá para cravar Se vai ter jogo ou não A pressão é muito forte Para que os governantes Proíbam os jogos Vamos ver Podem ter novidades Daqui a algumas horas É isso Varandeiros Encontro marcado Com todos vocês 20 horas e 30 minutos Tem o debate Santástico E hoje tem quiz Ah, o bicho vai pegar De um lado Elias Russo De outro Alexandre Santástico Quem tem mais conhecimento Sobre o Santos Futebol Clube Ah, Varandeiros O bicho vai pegar Valeu, galera Um grande abraço Tchau